Quem é a Chica, quem é o Carlo depois desse trabalho? E o que que as pessoas vão poder, o que que as pessoas podem, né, esperar de reis daqui pra frente? Tomando a pergunta difícil, né? O que que é o Carlo depois desse trabalho? Nada reflexivo, né? Se você souber quem é a Chica, vocês contaram tantas coisas, ciências contábeis, entendeu? Um monte de coisa, então assim, eu fico pensando assim, o peso de um trabalho como esse também na vida de vocês, né? Assim, a importância, né? A Chica falou, em 20 anos ela nunca viu essa união e tal. Os trabalhos ensinam muito pra gente, né? Ensinam muito, essas personagens ensinam muito pra gente. Porque é isso, né? A gente também tenta se entender em lugares muito íntimos como é que aquilo atravessa a gente. Então, sabe, a experiência que esse homem teve num lugar de ser um líder político daquele país e como é que ele se entendeu naquele lugar, é claro, eu nunca teria ambição nenhuma. Mas assim, a gente tem pequenas responsabilidades na vida e às vezes eu me pergunto assim, poxa, os meus pés estão no chão mesmo, né? Eu tô aqui, eu tenho consciência de mim, eu tenho consciência daquilo que eu sou, da minha função dentro desse contexto. Como é que... ou eu tô completamente alienado, não sei o que fazer, não sei pra onde ir e preciso de ajuda. Como é que eu tô dentro desse processo, né? E Saul escancara isso pra mim de uma forma muito bonita.